Tô tentando tocar uma música aqui que eu toquei poucas vezes nesse show, que é do volume 2. Você vai na vida do que é 2. Morena, leva no meu braço, minha dança, meu passo é tudo que eu posso te dar. Morena, toma o meu beijo, meu carinho, meu desejo, meu amor, meu maracá. Se eu pudesse, eu te dava toda a riqueza, luxo, glória e beleza, remédio pra toda dor. Mas eu te dava os leões do meu palácio, tudo quanto é rima fácil, meu jardim privado de flor. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do mar, se eu fosse dono do Maranhão. Morena, te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Morena, toma este poema, meu canto de Siriema, meu doce de Buriti. Morena, minha vida é tua, prometo te dar a lua, se a lua tu me pediu. Se eu pudesse, eu te dava o meu sotaque, rox, rox, cadilac, camas, fio e libelo. Mas eu te dava meu peinacho de brincante, brisa da maré vazante, água fresca, sombra e calor. Mas eu te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Te dava a minha língua e o meu coração, se eu fosse dono do Maranhão. Obrigado.